Amostragem passiva para agentes químicos para higiene ocupacional. Funciona ou não funciona? Existe um mito aí que não funciona. E aí? Se você utiliza ou não, acompanha esse vídeo para a gente falar sobre esse tema polêmico. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para higiene ocupacional. Eu sou criador do método H.O. Fácil Agentes Químicos, um treinamento que vai te ajudar a ficar 100% seguro e preparado para avaliar riscos químicos na prática. Eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser seu corpo seguro na tomada de decisão nas avaliações dos agentes químicos para higiene ocupacional. Recentemente, eu botei uma caixinha de perguntas e respostas lá no meu Stories e me perguntaram a famosa pergunta polêmica da amostragem passiva. Leandro, mito ou verdade? A amostragem passiva funciona ou não? O que é isso? Você sabe essa resposta? Mas antes de eu te contar essa resposta, eu tenho que te falar para você. Deixar aquele like aqui nesse vídeo. Primeira coisa, vamos definir o que é uma amostragem passiva. O que acontece? Quando a gente está lidando com agentes químicos para higiene ocupacional, existe a forma de fazer a amostragem que é ativa, que é por meio de utilização de uma bomba de amostragem pessoal. Por exemplo, é essa daqui. Ou seja, eu preciso de um meio, um equipamento para sucionar o ar, para ele passar no meu coletor de amostra. E agora, tem outra forma de se fazer a amostragem que é a amostragem passiva, em que eu não preciso de bomba. Isso mesmo. Como que se faz essa amostragem? Utilizando dispositivos como esses daqui, que são os nossos amostradores passivos. Que basta você, por exemplo, abrir ele, que ele já está coletando a amostra. Depois você fecha ele. Cada um desses dispositivos aqui é para um tipo de agente específico. Então, é super simples. Eu chego lá no ambiente de trabalho, coloco na zona respiratória do trabalhador, pego aqui e, ó, prontinho, ó, já está coletando a minha amostra. Prático, não é? Pode parecer que não funciona. É só abrir esse negocinho aqui que ele já vai começar a coletar o agente no ambiente. Não tem que fazer nada, é só deixar lá mesmo e sair e, beleza? É isso mesmo. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas não. E existe um receio muito grande na nossa área desse tipo de amostragem não funcionar. Eu elenco alguns motivos. Vamos ver se você concorda comigo. Um. Quando eu estou fazendo amostragem ativa, eu tenho uma bomba e eu sinto ela trabalhando. Eu tenho a sensação do ar passando. Então, as pessoas pensam assim, poxa, está passando o ar, então está funcionando. Quando eu pego o amostrador passivo, nada está acontecendo. E aí você pode ficar assim, meu Deus, esse negócio não funciona. Não funciona, não vai dar certo. Como que isso não vai dar certo? Não tem jeito, não. Pode ser isso. Mas o que eu tenho para te contar é o seguinte. Passar o ar no amostrador não é garantia que a sua amostragem está funcionando. De forma alguma. Porque a gente tem que entender os princípios da retenção de um agente químico em um amostrador. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, se você não sabe, eu vou te contar. Que é o seguinte. A amostragem passiva só funciona para gases e vapores. Somente para gases e vapores. E por que disso? Por dois princípios básicos. O primeiro. O tipo de retenção do agente no amostrador. Ou seja, como que esse agente fica preso no amostrador. Quando eu estou falando de gases e vapores, eu estou falando de uma interação química. Ou pode ser uma interação química, uma reação química que ocorre. Então a gente fica preso ali não por forças mecânicas. Mas sim por, vamos dizer, forças químicas. Então isso é importante você entender. Então pega a visão aqui, como diria o Rick Chester. Que é o seguinte. Se você tem um coletor. Por exemplo, um tubo como esse. E aí você ligou a bomba e está passando o ar aqui. A passagem de ar não é garantia que isso vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso que haja uma interação química. Então só o ar passar, não quer dizer que o gás ou o vapor vai ficar preso ali. Então essa é a primeira parte que eu queria quebrar o mito. A segunda é, sem passar ar, como que esse negócio vai funcionar? É o seguinte. A amostragem passiva funciona como um fenômeno químico ou físico ou físico ou químico. mais simples no mundo, que acontece todo santo dia no nosso corpo, no dia a dia. Que é o famoso fenômeno da difusão. O que é isso? Aquela regrinha que você já deve ter visto lá no ensino médio falando o seguinte. O meio que tem mais passa para o meio que tem menos. Ou seja, quando você tem um amostrador passivo, como esse daqui. O que é que acontece? Você tem o ar aqui do lado de fora. Esse ar contém o nosso contaminante, o nosso agente químico. E aqui dentro você tem um material adsorvente. Ou seja, um material que vai coletar essa amostra. E aqui dentro não tem nada. E existe uma afinidade química muito grande entre esse material e o nosso agente químico no ar. Então o que é que acontece? Esse amostrador fica doido para captar esse agente químico. E esse agente químico fica doido para repousar nesse coletor. Porque quimicamente é interessante para eles. Então o que é que acontece? O fenômeno de difusão. O meio que tem mais, o meio externo, começa a migrar voluntariamente aqui para dentro. Para o meio que tem menos. E aí o nosso agente começa a ser coletado. E normal. Funciona que é uma beleza. Desde que os amostradores sejam validados. Então existem alguns parâmetros técnicos que os profissionais que dominam os agentes químicos Têm tranquilidade na hora de fazer essas amostragens. Meus alunos do método H-O fácil agentes químicos, os clientes da Analytics têm utilizado amostradores passivos. E principalmente os alunos do método H-O fácil agentes químicos, eles têm uma segurança absurda de usar esse dispositivo porque eles entendem como funciona. Eles entendem como ocorre esse processo de migração. Entendem como pode ocorrer essa difusão e como isso pode afetar e quais os fatores que podem afetar. Eu vou te falar alguns aqui que você deve saber que pode afetar no seu dia a dia. Um é, se você está em um ambiente em que a concentração dos gases e vapores está muito estática, ou seja, o ar não movimenta muito, você não tem movimento de ar, ou seja, você não tem uma mudança da velocidade de face do ar na frente desse amostrador, não é muito bom. Por quê? Porque lembra do princípio da difusão. Passa do meio que tem mais para o meio que tem menos. Se você tem um ar muito estático, o que vai acontecer é que o ar na frente da entrada desse amostrador vai ficar muito parado e ele não vai coletar, não vai migrar. Você tem que ter a velocidade de face é olhar com o fabricante para ver qual é a velocidade recomendada. Nossa, Leandro, isso é muito complicado. Eu tenho que levar isso em consideração e medir a velocidade do ar na frente do amostrador? Claro que não. Se você fizer um teste de fumaça no ambiente e ver a fumaça circulando, ou se o trabalhador anda, se movimenta, etc., é tranquilo. Pode ficar tranquilo que funciona esse amostrador. A amostragem passiva, o recado que eu tenho que te dar é que sim, funciona. Funciona muito bem. Esses amostradores têm ciência por trás deles. Eles são validados. E você tem que lembrar que amostragem ativa, com bomba, tubo, etc., também não é perfeita. Ela tem vários pontos que podem complicar o seu dia a dia. Então, você tem que levar isso em conta também. E quando é feita a validação dos amostradores passivos, eles são comparados com amostragem ativa. E os resultados são similares. Sim, os testes de validação nos dizem que sim, são similares. Então, não se preocupe. Então, me pergunte. Posso utilizar para perícia? Pode. Posso utilizar para fazer um laudo? Pode. Pode utilizar para tudo. Seja feliz. E esses amostradores trazem uma praticidade imensa para nós higienistas ocupacionais. E principalmente, às vezes, para você que está começando, que não tem uma bomba de baixa vazão. Você tem que comprar um equipamento caro, tem que comprar calibrador, etc. Não. Compre esses amostradores passivos. A única desvantagem deles é que, hoje em dia, eles devem estar custando em torno de R$100. Olhem a data do vídeo, porque vai variar com dólar, porque são importados. E são descartáveis. Não dá para reutilizar. Você tem que parar para pensar. Quanto que custa uma bomba de baixa vazão? Quanto que custa um calibrador de baixa vazão? Quanto que vai custar as calibrações, manutenções desse material longo da vida? Eu, se eu estivesse começando hoje, eu compraria amostradores passivos com laboratório. Então, eu contrataria o laboratório, como, por exemplo, a Analytics Brasil, meu laboratório. Aqui embaixo tem um link. Se você quiser falar com a nossa equipe comercial para a gente ajudar, a gente manda isso para vocês. Inclui no valor da análise. E é uma mão na roda. Facilita. Você ganha em produtividade. E você não tem que empatar dinheiro comprando equipamentos extremamente caros. Então, seja feliz com a amostragem passiva. Não duvide disso. Se você já ouviu falando que não funciona, pergunte à pessoa por que não funciona e peça a ela para explicar cientificamente, tecnicamente, por que não funciona. Veja os argumentos delas. Porque o que eu mais vejo nesse mercado é um monte de gente repetindo igual papagaio de pirata, sem entender o que as coisas estão por trás. Entender o que está por trás da ciência, da tecnologia, de vários equipamentos e de vários métodos de análise. Então, aprenda a ficar totalmente seguro e capaz de avaliar riscos químicos na prática, porque você não vai cair nessas ciladas. E precisando de um laboratório em que vai te ajudar a tomar as melhores decisões nas avaliações dos agentes químicos, em que o foco não é te vender análises, e sim te passar segurança e confiança, converse com o Analytics Brasil. O link do WhatsApp para conversar com a minha equipe está aqui embaixo. Clica aí e venha fazer parte da Analytics. E aí, gostou do nosso vídeo? Te ajudou a entender melhor sobre a amostragem passiva? Então, antes de você ir embora, deixa seu like aqui para mim, aperta essa mãozinha aí e se inscreva no nosso canal. Só assim você vai receber todos os nossos conteúdos para eu te ajudar a ficar 100% preparado para avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional na prática. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.